Construindo jogador ruim Tá vendo isso daqui? Você vai abraçar, vai... Aqui, cara Eu quero que você corre daqui pra cá E dali pra lá Entendi, professor, entendi Entra lá e resolve Ô, Grismã Presta atenção, Grismã Tava no papel Só você põe em prática, Grismã Ô, Grismã A bola tá batendo no C, cara Tá batendo no C a bola, cara Não, aí não É pra lá, cara É pra lá Ah, Grismã, é pra cá Você tem que correr pro leste Não pro oeste, sua mula Professor, eu quero estar perdido nesse jogo aí Põe eu aí, ué Ô, Bolívia Entra, cara Não aguento mais ver aqui, Grismã Vai lá, entra Faz a boa Instrução Não, você não precisa, cara Entra lá e faz o que você sabe Isso, cara Isso, Bolívia É isso, cara Eu falei que eu não preciso É, cara É, cara Eu não falei É, então é mesmo Agora pode ir no balde do outro Porque eu não quero correr mais, não Já fiz o que tinha que ser feito Grismã, vem aqui É, professor Ó, tá aqui Estuda E aí E aí